Seu PC Gamer e muito mais na análise informática, perde tempo não, link na descrição. Seu PC Gamer e muito mais na análise informática, deixei um comentário aqui no Facebook do João do Fugido Game, que é um parceirão que eu gosto muito. Ele também comentou a mesma coisa sobre a Facecam e, porra, muita coincidência o pessoal comentar tudo junto na mesma época aí, porque sempre foi a Facecam do lado e me deu uma coisa pra mudar o lado aqui e foi o que deu pra fazer por enquanto, galera. Eu não manjo muito se dá pra mudar o zoom aqui da Facecam mais pra longe, mais pra perto, mas por enquanto é isso que dá. Se vocês quiserem que eu volto pro lado ou deixe assim, deixe nos comentários, beleza? Então vamos pro vídeo, valeu! Acho que eu vou main então, vou fazer main. Carroça 1. Deixa pra lá. Colou. Tem caverna. Tem TR1. Nossa. Boa, moleque. Tostou TR, velho. Palácio. Palácio e... Onde, onde, onde? Tem cadeira. Tá bom. Tem caverna. Mais, moleque! Pega a dívida dele, pega a dívida. 2. Meio. Tem cadeira. Acabou. Tem cadeira. não vi nada liga 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 acho que tá carroço o último carroça boa boa o 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